Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui com mais um vídeo no meu canal. A Dario aparecendo ali. Eu já comecei o vídeo, gente, aqui na gaiola de Chloe e de Dario. Ele tá aqui, tá super brabo, ó. Né, nenê? Tá super brabo, gente. E vocês sabem que toda vez que ele tá na chuteiro, ele fica brabo, né? E muito, ó. Tá brabo, amor. Tá brabo, gente, ele. É, nenê, nidão. Lindão. Bom, gente, como eu já coloquei o ninho, né? Vocês sabem. Chloe colocou dois alvinhos, tá? Vou estar mostrando pra vocês aqui. Dois alvinhos, tá? Não sei se estão férteis. Com certeza estão, porque é raro ela botar sem ser. Geralmente ela, sempre que ela coloca só um que tá sem, tá fértil. Eu tenho um caso já que ela botou todos fértil. E vamos estar acompanhando, né, gente? Mas eu vou fechar aqui agora. Fechar aqui, ó. A gaiola deles. Eu não quero levar beliscada. Né, Dario? Olha pra como ele tá brabo, gente. Tá brabo. Mas mesmo brabo eu amo essa coisa linda. Olha, gente, quando eu vou colocar a comida, ele vai me pegar brabo. É assim, gente. Bom, gente, esses daqui ainda não tem ovo nenhum, gente. Como tá demorando, porque eles ainda não são um casal formado mesmo, tá? Tão começando agora. Tão um casal já pronto de várias e várias ninhadas, né? Pra vocês terem uma ideia que é diferente. Porque Lila e Lilo já colocaram um ovo. Vou estar mostrando pra vocês também. Porque já são um casal formado, né? E ela também já vinha colocando ovo. Como vocês sabem, né, gente? Então, assim que eu coloquei o ninho, foi muito rápido. Não demorou nadinha. Foi só o prazo que eu disse a vocês que leva para o Agaporn poder colocar o ovo. E, enfim, ela colocou. Só tá aqui dormioca. Só dormioca. E, menina. É, menina. Acorda. Se não há de dormir, precisa? A alfinha tá aqui. Vai começar a brigar devido a separação que aconteceu, né? Que eu separei eles. Fofurinha tá aqui querendo aparecer no vídeo. Vão todos ficar a gaiolinha limpa. Já fiz a luta das gaiolas hoje. Aqui tá preciosa. Né, preciosa? Filhotinho, gente. Aqui tá os ovinhos dela. Ela colocou dois ovinhos. E aí vamos acompanhar, tá? Que vem mais bebês por aí. Gente, o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Tchau. Tchau.